A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas amadas. Estou aqui nesta noite para tirar uma palavra para você, para mim, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Você está aí com a sua Bíblia? Abra aí em Lucas, no capítulo 4, no verso 18 adiante. Vamos ler o que está escrito aqui na palavra. Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a programar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amados, Deus chamou eu e você para estar pregando o evangelho para aqueles que necessitam, para os pobres. Mas quem pobres são esses? Os pobres de espírito, meus amados. Muitas pessoas amadas estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas nesse dia de hoje estão trancadas dentro de casa, precisando escutar a palavra do Senhor, precisando de uma palavra de conforto. Meus amados, muitas pessoas nesse momento, amados, estão doentes, estão tristes. A palavra fala que nos chamou para curar os enfermos, dar vista aos cegos. Devemos, amados, fazer aquilo que o Espírito de Deus quer que nós façamos, levar a palavra. Hoje nós temos muitos templos fechados, hoje nós temos igreja fechada. Mas não precisamos estar dentro de igreja, dentro de quatro paredes para pregar o evangelho, meus amados. Precisamos estar aí, levando a palavra às pessoas que necessitam, evangelizando, através de um panfleto. Podemos fazer panfletos, colocar aí nas caixas dos correios, sem ter contato com as pessoas, porque Deus vai operar da mesma maneira. Mas o Espírito Santo de Deus pediu para você entrar no hospital, para levar a palavra daquele que necessita, devido nos obedecer e ir, porque o Senhor nos ungiu com óleo. Meus queridos, meus amados irmãos, vamos unir em oração para essa nação, para esses governantes, sabemos que o nosso povo é um povo sofrido, é um povo que luta, é um povo trabalhador, mas está passando situações difíceis. Conhecemos o caráter dessa política nossa, mas nós, como servos do Senhor, amados, devemos acreditar somente em Deus e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, meus queridos, essa palavra é para você estar meditando. Essa palavra, meus amados, é para você estar meditando agora, em sua casa, no nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.